Ai, meu salário ali ficou mudo, não sei o que aconteceu, eu acho que não sei, ficou mudo, não, agora eu desliguei e liguei de novo, não, não, não precisa, tá boa a internet, hello, de prática, vocês que estão sempre nas lives comigo, vocês já estão acostumados com isso, não é do nada, eu fico muda, falando com as paredes, mas eu deixei salvo a primeira parte, tá? E aí eu tava falando aqui sobre criar plano de ação pra adquirir bens materiais, eu posso sempre ficar no plano de querer as coisas, ou eu posso querer as coisas, e aí eu vou atrás, eu quero saber quanto que custa, como é que eu posso fazer o pagamento, e eu posso ter esse ponto de partida, pra partir disso então eu criar o plano, o que que eu vou precisar economizar todos os meses, o que que eu preciso começar a, como é que eu posso fazer mais dinheiro pra eu atingir esse plano? E aí eu começo a entrar em movimento aqui, esse ano, 2022, eu tenho a pretensão de trocar o meu carro, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer trocar o carro? Comprar um carro? Eu preciso saber quanto custa o carro que eu quero comprar, eu sei quanto custa o carro que eu quero comprar, eu sei quanto vale o carro que eu tenho hoje, logo, eu sei o valor da diferença desses dois carros, e aí eu estou no movimento de guardar um pedaço do meu dinheiro para poder ou pagar toda a diferença, ou pelo menos dar a parte dessa diferença à vista, e aí depois parcelar o restante. Mas entrar em movimento, sabe? Porque se a gente não entra em movimento pra criar esse plano, pra atingir os nossos sonhos, a gente fica sempre no âmbito do querer, queria ter trocado de carro, queria ter trocado de casa, queria ter feito uma viagem, eu queria ter comprado sei lá o que, e a gente começa a tornar tudo tão possível quando a gente de fato entra em ação, começa a fazer conta, e aí olha só o que que acontece, né? Eu tenho o sonho claro de, vamos lá, trocar o carro esse ano. Todas as vezes que me aparecer um patrocinado de um vestido, de uma blusinha, de um sapato, de qualquer coisa, que não tá dentro do meu objetivo desse ano, do meu sonho desse ano, eu passo. Porque eu sei que aqueles 200, 300, 400 reais que eu gastaria ali naquela compra, vão fazer diferença na minha conta final, que é trocar o meu carro. Agora, quando eu não tenho clareza dos meus sonhos, quando eu não tô em busca deles, quando eu não tô com o meu plano bem desenhadinho pra alcançar cada um deles, eu fico gastando, aqui eu tô falando de dinheiro, né? Eu fico gastando aleatoriamente. E aí aqueles 300 reais que eu gasto aqui, 100 reais que eu gasto lá, 50 reais que eu gasto aqui, é tudo parte do dinheiro que eu poderia ter guardado para adquirir o meu sonho. Então, tenham metas, micrometas muito claras. O que é que eu preciso fazer todo santo dia pra chegar no meu grande objetivo, tá? E aí aqui eu falei também sobre a meta de carreira. Não sei o que é que vocês colocaram dentro de carreira. Mas talvez tenham pessoas aqui que desejam fazer uma transição de carreira. Ah, eu sou CLT e eu quero começar a empreender. Ok, em que momento do meu dia eu vou começar a estudar sobre algo, sobre um assunto que vai me ajudar no meu novo empreendimento? Ou em que momento do dia eu vou começar a mexer os meus pauzinhos pra abrir a minha empresa? Carreira. Eu posso ficar no CLT querendo empreender por um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Ou eu posso estar no CLT querendo empreender e fazer algo a respeito disso. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Um passo que eu dei hoje e eu já não estou mais no mesmo lugar. Ah, eu tô no CLT, eu quero empreender, mas eu morro de medo. Cara, coloca todos os dias um horário no teu dia. Pode ser antes de você ir pra empresa que você trabalha, bem cedinho. Porque afinal a gente tá falando dos nossos sonhos, então não dá pra ter preguiça de acordar cedo. Ou à noite, antes de dormir. Algum curso que você pode começar a fazer, que vai te ampliar o olhar pra área que você deseja empreender, sabe? Quais são os passos que você pode começar a dar hoje pra se aproximar da empresa que você deseja abrir? Eu quero empreender é um desafiador, mas é maravilhoso. Eu quero me desenvolver em uma das minhas potencialidades. Sou cantora e tenho uma faculdade de jornalismo inacabada. Mas ainda não sei pra onde pender, ok. Tá. Show? Carreira? Ah, eu quero abrir uma nova empresa. Eu quero melhorar os números da minha empresa. Eu quero vender mais. Eu quero ter 10 clientes a mais por mês. Ah, eu quero ter 10 clientes a mais por mês. Ok, a cada 3 dias eu tenho que ter um cliente novo entrando. Ah, eu quero triplicar as minhas vendas. Ok, todos os dias eu preciso vender 3 vezes mais do que eu vendia antes. O que é que eu preciso fazer pra vender 3 vezes mais? Ah, vou fazer mais... Eu não sei com o que é que vocês trabalham, mas no meu caso, trabalhando com treinamento, se eu quero vender 3 vezes mais, eu vou precisar entregar mais conteúdo aqui na internet, eu vou precisar fazer mais lives, eu vou precisar dar mais atenção pro meu direct, eu vou precisar estar em mais canais no YouTube, no podcast, no Twitter. Quais são as ações que você pode tomar hoje pra ampliar as tuas vendas, se esse for o teu objetivo? Abrir uma loja de roupas. Realizar sonhos dói e a grande maioria não quer passar por isso. Estou como corretora de imóveis. Eu quero virar sócia do W2W. Ok, ó, vamos lá. Aline, eu quero virar sócia do W2W. O que é que falta para eu virar sócia do W2W? Ah, pagar a mensalidade. Mensalidade, R$ 79,90 por mês. O que é que eu vou deixar de... Com o que é que eu vou deixar de gastar todos os meses pra que sobre os R$ 79,90? Ou ainda, como é que eu posso produzir R$ 100 a mais por mês pra que esse valor possa pagar o W2W? E aí? Thomas, abrir uma confeitaria. O que é que o Thomas pode fazer para abrir uma confeitaria se ele tem esse plano para 2022? Talvez o Thomas, ele possa, nesse momento, buscar um emprego dentro de uma confeitaria e aprender, no dia a dia, como é que funciona uma confeitaria. Paralelo a isso, ele pode comprar um curso online pra aprender a fazer bolos incríveis. E aí eu vou criando planos, eu vou viabilizando os meus sonhos. Criar um plano de ação é viabilizar os meus sonhos. Eu olho pra minha meta de abrir uma confeitaria e talvez essa meta pareça algo distante. Porque eu não sei o que eu preciso fazer, porque eu não tenho o dinheiro que eu preciso, porque eu não tenho as habilidades que eu precisaria. E aí ela é distante. E aí vira só um sonho. Aqui a gente tá falando sobre virar meta. O que é que eu preciso fazer todos os dias? Pra aprender o que eu preciso aprender, pra desenvolver as habilidades que eu preciso desenvolver pra chegar onde eu quero chegar. E aí? Dinheiro. Meta de dinheiro. A minha meta com relação a dinheiro foi, esse ano foi triplicar o meu salário. Foi triplicar o meu salário. O que é que eu preciso fazer pra triplicar o meu salário? Eu preciso produzir, no mínimo, três vezes mais do que eu produzo hoje. Como é que eu produzo três vezes mais do que hoje? Eu tô dando exemplo meu, tá? Eu preciso estudar mais, aprender mais, aplicar mais, pra que eu possa ensinar mais. Quanto mais eu ensino, mais pessoas são transformadas e mais isso volta pra mim. De várias maneiras. E uma das maneiras é através do meu salário. Aprendam uma coisa. O nosso ganho, ele tá 100% relacionado à quantidade de pessoas que eu consigo ajudar através do meu trabalho. não só ajudar, mas também atender. O Thomas, ele vai abrir uma confeitaria. Quanto mais pessoas ele atender nessa confeitaria, mais ele vai ganhar. Quanto mais pessoas eu, Carl, conseguir ajudar, mais eu vou ganhar. Então, se eu desejo triplicar o meu salário até o final do ano, eu preciso ajudar mais, 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 mais pessoas. Pra eu ajudar mais, 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 mais pessoas, eu preciso me desenvolver mais. Eu preciso aplicar mais na minha vida. Pra que eu possa ter mais repertório pra entregar. E ao mesmo tempo, eu preciso ter tempo disponível pra entregar. E aí entra a agenda mais uma vez. Lembra que a gente colocou na agenda? Ah, todos os dias eu vou ler seis páginas pra no final do ano completar a Bíblia. Ok. Em qual momento do dia, todo santo dia, eu vou vir aqui e eu vou transbordar. Eu vou vir aqui e eu vou entregar. Fora isso. Ontem à noite, teve mentoria. Ontem à tarde, teve mentoria. Antes de ontem à noite, teve mentoria. Nas últimas 24 horas, eu e a rua, a gente atendeu mais de 70 mulheres em mentoria. Em grupos de mentoria. Ah, quero triplicar. Ok. Quantas mulheres eu vou precisar atender? Quantas mulheres eu quero atender? Quantas mulheres eu vou atender? pra chegar nesse resultado? Ah, eu vou criar um produto a mais? Eu vou melhorar o ticket do meu produto? Eu vou melhorar as minhas entregas dentro de um lançamento de treinamento? Ellen, como fazer isso estando no CLT? Talvez hoje no CLT você queira subir de cargo. Se eu quero subir de cargo estando no CLT, o que é que eu preciso aprender pra assumir essa nova função? Como é que eu preciso começar a agir pra assumir essa nova função? Pra ser promovida nessa nova função? A gente desenhou ontem a nossa meta pra todas as áreas, pra cada uma das áreas. A partir dessa meta desenhada, hoje a gente tá criando o plano de ação. O que é que eu preciso fazer todos os dias, todos os dias, pra me aproximar dos meus objetivos? Porque todos os dias contam. Todos os dias contam. Então, de segunda a segunda-feira, o que eu faço ou deixo de fazer me aproxima ou me afasta da minha meta. E a ideia é que a gente caminhe conscientes pela vida. Sabendo que tudo aquilo que eu tô fazendo ou tá me aproximando ou tá me afastando. Pra que eu tome decisões conscientes. Uma vez que eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são os sims e quais são os não que eu preciso dar. Eu sei aonde eu preciso usar o meu tempo. Com quem eu preciso usar o meu tempo. Como eu preciso usar o meu tempo. Ok? Família, relacionamento. Eu preciso melhorar o meu relacionamento. O Pedro, ele sempre clama por atenção. Porque eu dou pouca atenção. Porque eu sou muito viciada no meu trabalho, e no clube, nas minhas mulheres, e tudo mais. O que que eu preciso fazer? Toda semana tá na agenda. Pelo menos um jantar, eu e ele. A gente sai de casa, eu e ele. A gente se arruma e a gente vai jantar. Toda semana. Tem um jantar, pelo menos. Ah, eu coloco na agenda. Pelo menos a cada duas semanas, eu preciso ver a minha irmã, que mora aqui pertinho de mim. Ou eu vou na casa dela, ou eu faço alguma coisa na minha casa pra ela vir aqui. Ver o meu pai, ver a minha mãe. Sabe? Se a gente se deixa levar pela rotina, muitas vezes não dá tempo disso. E aí a gente fica trabalhando, e vai pro trabalho, vai pro trabalho, vai pro trabalho, vai pro trabalho, e esquece dessas relações. E deixa pra depois. Só que olha que louco. O que que vai adiantar eu construir coisas grandes com a minha vida se quando eu chegar lá, nos meus objetivos, eu não tiver cada um deles do meu lado. Curtindo junto. Aproveitando junto. E aí eu conquistei a casa, e aí eu conquistei o carro, e eu conquistei o seloqueio, o seloqueio, eu olho pro lado, e quem eu amo não tá junto. E aí? É preciso que a gente coloque sim na agenda as pessoas que são importantes pra nós. Eu tenho um grupo de amigas, que são amigas há séculos, elas estão na minha agenda. A gente se vê pelo menos a cada dois meses. Elas estão na minha agenda. A minha família tá na agenda, o meu filho tá na agenda, o meu namorado tá na agenda, eles estão na agenda. Ok? O que é que você vai fazer você e o teu filho sem o celular na mão? Quando isso vai acontecer? A cada quanto tempo isso vai acontecer? Não sei se você vai pedalar, se você vai cozinhar, se você vai sentar no chão e brincar com ele, se você vai ler um livro com ele. Tá na agenda. Só você e ele. Ok? E aí, último ponto aqui, ai, noivo, é verdade. O último ponto que eu falei ontem pra vocês foi sobre o lazer. O que é que você colocou aí? Sei lá, viagem, vamos supor. Eu tinha um desejo muito grande já há um ano, mais ou menos, ou mais, quase dois anos, de no meu aniversário pegar uma casa bem massa e levar algumas pessoas que eu amo pra essa casa e a gente curtir ali três, quatro dias pelo meu aniversário. E aí, sempre pensando assim, pô, ia ser legal. Aí chegava no mês do meu aniversário, caramba, não foi um, dois anos, foi mais tempo. Porque aí chegava no mês do meu aniversário e eu ficava assim, putz, de novo eu não organizei nada. Aí chegava no dia do aniversário e não tinha nada, não tinha feito nada, não tinha... E eu sempre fico pensando, algum dia alguém vai organizar alguma coisa, algum dia eu vou ter uma surpresa. E nunca vem a surpresa, nunca ninguém organiza nada. E aí eu sempre faço qualquer coisa aleatória no meu aniversário. Eis que no ano passado, era, sei lá, ali por agosto, talvez, eu comecei a pensar no meu aniversário. Cara, mais uma vez meu aniversário, eu faço aniversário em fevereiro, tá? Mais uma vez meu aniversário vai chegar e eu vou ficar pensando, putz, não organizei nada de novo, mais um ano, não organizei nada de novo. E aí, então, tá mudo, pra todo mundo? Ou só pra Ed? Tá, tá com som. Ed tenta sair e entrar. Quer dizer, ela não vai me ouvindo. Enfim. E aí, pensando nisso, assim, cara, eu sempre quis fazer alguma coisa muito legal no meu aniversário, tal, tal, tal. E aí, eu peguei e comecei a procurar na internet casas para alugar no Nordeste, casas incríveis para alugar no Nordeste. Encontrei uma empresa e entrei em contato com a corretora e ali eu comecei uma conversa para conseguir alugar uma casa incrível que eu encontrei no Nordeste. eu entrei em movimento. Ok, meu aniversário era em fevereiro, eu comecei a olhar em agosto, eu peguei o valor da casa, quanto seria para alugar aquela casa? Quanto eu precisaria ter por mês guardado para conseguir pagar a casa? E aí, então, eu fiz isso. Sabe? O que você deseja fazer com relação ao teu lazer que hoje você não faz por falta de programação? Dezembro, dezembro do ano que vem, dezembro de 2022, eu quero muito passar o Réveillon na Suíça, eu não conheço a Suíça. Eu já estou vendo agora, estou vendo agora passagem, eu já estou vendo agora hotel, eu já estou vendo tudo, agora. Porque eu preciso saber quanto que eu vou precisar guardar todos os meses para conseguir pagar essa viagem. Se eu deixar para resolver essa viagem em outubro ou novembro, não vai dar. Porque vai ser caro, porque eu não vou ter o dinheiro, porque vai estar em cima da hora, porque vários motivos não vai dar. Eu só vou conseguir viajar no meu aniversário com as pessoas que eu quero e que vão estar junto comigo, que eu amo, porque lá atrás eu comecei a me organizar, porque eu queria proporcionar isso, eu quero que elas só cheguem, que elas só vão, que a gente só aproveite. Eu precisei começar fazendo um planejamento alguns meses antes. Qual é a viagem que você colocou aí que você deseja fazer? Ano passado, eu quis ir para Gramado e fazia tempo que eu não ia para Gramado, eu quis ir para Gramado no inverno. Alguns meses antes, eu comecei a olhar, putz, eu sabia qual era o hotel que eu queria ir. e comecei a mapear aquele hotel. Todos os dias eu entrava para ver o valor do hotel, até o dia que deu para comprar aquele hotel que era o hotel que eu queria ir. Ok? E aí, então, você vai criando um plano, e é um plano para realizar os nossos sonhos. É um plano para realizar os nossos sonhos. então, eu quero que hoje você pegue todas as suas metas que você escreveu ontem, ok? E você comece a colocar um plano. Tem alguns planos que você vai precisar colocar horário. Por exemplo, ah, eu entendi, então, que eu preciso ir fazer uma atividade física todos os dias. Ok? Tá aqui, o plano é fazer atividade física todos os dias. Aí, você vai colocar qual atividade? eu vou caminhar? Eu vou para a academia? Eu vou jogar beach tênis? Ok. Que horas? Segunda-feira, eu vou às sete, terça-feira, eu vou às seis, quarta-feira, eu vou às dez, e aí, você vai colocar os horários na tua agenda. Ok? Ah, eu quero fazer uma viagem. Beleza. Eu quero fazer uma viagem. Ó, Lucimara quer vir para Jurerê. Eu quero fazer uma viagem. Quando é essa viagem? Para onde é essa viagem? E aí, eu pego computador, Google. Aí, você digita o nome da cidade, e aí, você começa a pesquisar passagens. E aí, depois, você começa a pesquisar Airbnb, ou pesquisar hotel. E aí, você começa a ter uma noção do quanto você vai gastar para ir para essa viagem. Depois disso, você começa a mapear onde é que você está gastando dinheiro que você pode deixar de gastar. Ou ainda, como é que você pode fazer para ganhar mais dinheiro. E aí, eu economizo aqui, eu ganho dinheiro aqui. E eu começo a viabilizar os meus sonhos. Porque eu posso viver uma vida inteira no plano do querer. Ah, eu queria ter emagrecido, eu queria ter viajado, eu queria ter comprado uma casa, eu queria ter imobiliado a minha casa, eu queria ter, sei lá o quê, eu queria ter lido mais livros, mas eu não fiz o que precisava ser feito. Tudo parecia muito distante, eu não dei nem o primeiro passo. Ou, você quer e faz o que precisa ser feito. amanhã, no terceiro dia de live, a gente vai falar sobre execução. Eu preciso que você traga o exercício de hoje pronto, tá? Então, você tem a meta, você tem o plano de ação, o que é que você precisa fazer para chegar lá. E amanhã, a gente vai falar sobre o entrar em ação, fazer o que precisa ser feito, ok? Execução, amanhã, sexta-feira, sete horas da manhã, eu espero vocês. Combinado? Quem que eu vou encontrar aqui amanhã? Show? Amanhã, então, falaremos sobre execução. Um beijo. Beijo, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.